Os caras são Highlanders, os caras não tem essa não. Vocês são Highlanders mesmo. Porra, nem fala. Cada uma, né? Pois é, o que é essa marca no meio da tua cara aí, aqui assim, ó. Então, Marcelinho, como é que foi ganhar o primeiro Pride, cara? Não, foi muito legal. Eu entrei no Pride em 99, né? Aí, eu lutava aqui no Brasil pra públicos de 3, 4 mil pessoas. Quando eu cheguei no Japão, já foi um público de 15 mil pessoas. É um ginásio grande. Eu estreiei lá em Yokohama. E por que que tu foi convidado pra estreia? Eu fui convidado porque eu já tinha feito algumas lutas aqui no Brasil. Com todo respeito, bota o microfone mirado na tua boca. Tá, tá, tá. Eu era campeão aqui do IVC, né? Do Sérgio Batarelli, que é o evento mais violento de MMA do mundo. Eu era campeão aqui, eles mandaram um tape meu pro Japão, o pessoal assistiu. Mas violento que tinha menos regras, é isso? É, era um evento que era um round só de 30 minutos. Nossa, tá. E não tinha regra, nada. Não tinha luva, nada. Mas quase uma briga. Era uma briga, na verdade. Não tinha luva, não tinha nada. Era uma coisa assim... Mas era o que tinha, né? Então, e mandaram o meu tape pra lá, o pessoal me chamou. Aí eu fiz, né? No Japão, eu costumo dizer, eu tive a maior sequência de vitórias lá. Eu tive 22 vitórias seguidas. Foi uma história muito legal. É histórico essa porra, né? É histórico porque eu tive um negócio lá que eu não recusava a luta. Eu pintava a cara maior, trocava a regra e tudo. Os caras queriam que eu perdesse e não tinha como. Não perdia. Foi um momento muito legal. O Vanderlei que inventou a máscara, inclusive. É? Quando eu comecei pro Japão, em 2004. Chegava no Japão, cara. E o Vanderlei, cara, não podia sair da rua. Era uma loucura, cara. Todo mundo falando, cara, não sei o quê. Pô, o Vanderlei, Silva, Silva, Silva. O Vanderlei que colocava uma máscara pra ir podendo andar na rua normal. De boa, com a equipe assim. Então ele ia colocar uma máscara e sair da rua. Mas tu era mais estrela lá que no Brasil. Mais, bem mais. Com certeza. Porque lá a gente, o evento passava no canal aberto. Muito mais gente ia, assistia. Muito mais gente assistia, tinha... Porque o Japão, ele tem uma tradição maior na arte marcial. Então já tinham eventos grandes lá há muito tempo. Que eram os eventos de Muay Thai, que era o K1. E aí o Pride criou um evento gigante de MMA. Porque na época não tinha evento, o UFC não era tão grande. O K1 já era maneiro pra caralho de assistir também. Era pop ou o K1 comprar a disputa ali na concursão? Mesmo no dia, no último domingo do ano sempre. O K1, eu vi K1 do mesmo jeito que eu vi as primeiras lutas de MMA. K7. Na casa do meu irmão, eu de boa tava lá. O Ernest Rusty. Então, não vou lembrar o nome de ninguém, cara. Porque eu era menorzão. Eu era menorzão. Eu lembro que ele é mais velho que eu e ele não morava comigo. Daí eu ia na casa dele às vezes lá e chegava lá e ele tava assistindo. Quando era um show de metal, era uma luta de MMA, um K1, um bagulho assim. Eu ficava, caralho, eu achava muito maneiro. Depois a gente jogava no videogame. Uma coisa legal é que no Japão, quando eu fui campeão, por exemplo, tinha 75 mil pessoas no estádio. E você conseguia conversar com o nosso corner. Você escutava as pancadas, bum, na cabeça. O cara fica quieto. O pessoal fica quieto. Cara, todo mundo quieto, em silêncio. E o Pride era um puta show, meu irmão. Showzaço. Hoje, no UFC, no Brasil, nos lugares, é 12 mil pessoas. Todo mundo bêbado, berrando. Uma loucura. É bem diferente. É, o Pride tinha umas paradas, assim, pirotécnicas mesmo, né? Para os caras e tal. Era maneiro pra caralho. É porque o produtor do Pride, ele produzia shows da Broadway de lá. Ah, eu não sabia disso. É, ele colocava, teve um evento que a gente foi e eles colocaram uma orquestra atrás do telão, tocando ao vivo o tema. Nossa. Aí tinha fogo, tinha água. É, eu tô ligado que tinha essas paradas. Aconteceu uma coisa tão engraçada, que daí os lutadores andavam, aí cada um ia parando no X. Aí teve um lutador que ele parou fora do X, parou bem em cima do negócio do fogo, cara. Aí fez... Saiu aquela labareda do Joio. Joio, Julio Vieira. O queimou, o queimou, acho que 70% do corpo do cara, foi uma tragédia. Aí tinha que levar o cara pro hospital. Meu Deus, cara. Foi aí, o cara parou em cima do lançar chamas, cara. E tacaram fogo no joio. Acredita? Chocante. Chocante, chocante mesmo. O que aconteceu com ele depois, cara? Depois aí, foi indenizado, tudo. Aí voltou... É um grande lutador. Ele voltou a lutar até, né? Voltou a lutar, é. Caralho. Os caras são highlanders, os caras não têm essa, não. Vocês são highlanders mesmo. Porra, nem fala. Cada uma, né? Pois é, o que é essa marca no meio da tua cara aí, aqui, assim, ó. Foi uma cabeçada que eu dei. Uma cabeçada que eu dei no chão, andando de moto. Porra, cara. Mas é o seguinte, eu fui muito tempo motoqueiro, né? Muito tempo andava só de moto, que meu pai... Mas é aquelas motocamaneiras? Não, não, calma. Tá. Calma. Por etapa. Tinha uma 125. Elas vacas magras, hein? É, a época lá atrás, que eu andava de moto, que não tinha outra coisa. Então, eu ando bem de moto. Aí, eu nunca tive moto, porque até o nosso contrato não permitia que a gente tivesse moto. Aí, eu me aposentei, falei, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma moto. Comprei uma Harley, uma Harley, uma Street Glider, assim, um tesão de moto. Pá, aquele barulhão. Aí, pô, um dia eu tava andando e eu achei que a moto era igual a moto pequena. E não é tão, não é tão igual. Aí, eu tava indo no viaduto lá, eu dei uma acelerada e, pô, acabei virando. E, cair, meti o capacete no chão, o capacete cortou minha testa. Aí, mas graças a Deus, não foi nada. Dá dentro de capacete. Pô, nem fala de nada, nossa. Não, mas acontece, né? Só cai quem anda, né? Só cai quem anda. Só cai quem anda. Eu tomei o tombo de moto mais ridículo que é possível alguém tomar. Eu fui quase parado numa motoquinha elétrica. Pô, mas aí você tá... Na ciclovia. Quase isso, quase isso. O sinal fechou, eu tava indo pra casa, na motoquinha, pá. Tinha chovido no dia, daí tava meio liso a faixa de pedestres, tá ligado? Então, o que acontece? Era um, tipo, meia-noite e pouca, o sinal fechou e num lugar que não tinha nada. Aí, eu, pô, vou só devagarzinho e vou passar, né? Vou olhando, vou devagarzinho. Pá, quando eu passei em cima da faixa de pedestres molhada, derrapou, escorreguei. Eu tava quase parado, tá ligado? Devia estar, sei lá, cara, cinco por hora. Ridículo. Ridículo, eu tava quase parado. E aí, escorregou, que ia ser o cara em cima do meu joelho esquerdo, que nunca mais foi o mesmo. Ah, isso é horrível. Nem machucou pra caralho. Eu ralei o joelho, só que ralou bastante, tá ligado? Mas foi ridículo, meu irmão. Ridículo, tanto que a moto não aconteceu nada na moto, tá ligado? Mas é igual na luta, porque, assim, ó, o pessoal fala assim, pô, não sei o quê. A luta machuca muito, machuca, é de verdade essa porrada. E a diferença é que no futebol, o cara machuca o joelho, por exemplo, qualquer coisinha. Ah, não vou jogar mais e ganha igual. Na luta, se não lutar, não ganha. Então, cara, eu não conheço ninguém que, assim, que lutou 100% bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.